E se botar a cara vai me ver naquela Na atividade atrás da duca de amarela E pra comemorar mais um dia uma novela Pra melhorar traz o whisky aquela Hoje tem liado e eu vou tá ligado Que te dá ciclone e o cabelo disfarçado E se duvidar vou zoar essa noite Garrafa pro ar de juju e umas blunt Porra de tocou, atendi a ligação Quando eu achava que não, PJ e Skank Paribói chamou, os amigo convocou Na baixada nós brotou, plataforma praia grande Ver pouco como um rei ou muito como um zé Aqui no Paquetá vivendo o sonho de um menino Mulher e dinheiro, dinheiro ou mulher Fumando Skank eu gosto mesmo é muito disso Tipo num domingo embaçado Churrasco, vários baseado Longe de qualquer enquadro é o que eu acho Na noite escura dou de cara com o diabo Eu com meu baseado, ele fardado Uma lanterna do lado, não posso dar brecha Entrei na primeira viela, vi uma linda gonzela Salve linda dama, diz aí qual é seu nome Ela disse Giovana e levei pra sala 7 Pirituba Paquetá é o estúdio, é a fonte Toda essa neblina foi a causa do meu beck Ouvi naquela hora, você ligou o telefone Parecia que sabia que se eu tava já era Ela disse que sabia de toda situação Mas ouvia o meu som e o polícia era o pai dela Blu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri